Aqui no Pátio da Reitoria está acontecendo a Campanha Nacional da Fotoeducação. Ela é promovida pelo curso de farmácia e é a primeira vez aqui na UFPR. O objetivo é falar sobre o cuidado com a pele e também o uso do protetor solar. Para conversar um pouquinho sobre isso, a gente está aqui com a farmacêutica Rosana. Tudo bem, Rosana? Olá, tudo bem. E a gente queria conversar um pouco sobre... Hoje está um dia nublado e as pessoas às vezes acham que não precisa usar o protetor solar, mas é importante. Sim, é importante utilizar o protetor solar em dias nublados, porque a radiação ultravioleta, que é responsável pelo câncer de pele, ela atravessa as nuvens nesses dias. Então, 50, 60% da radiação ainda atinge a nossa pele. Então, pode causar o câncer de pele e o uso do protetor solar é igualmente importante em dias nublados. E esse é o principal tema desse ano, o combate ao câncer de pele. Então, com certeza, estar dentro de um ambiente universitário, debatendo sobre isso, também é relevante. Com certeza. O objetivo da campanha é orientar a população da importância do uso do protetor solar para a prevenção do câncer de pele. Mas também o uso correto do protetor solar. Muitas pessoas usam o protetor solar uma única vez ao dia, por exemplo. E o certo é reaplicar o protetor solar. E explicamos também a forma correta de aplicar o protetor solar, os movimentos que devem ser feitos e tudo mais.